Desde janeiro, a Universidade Fevale conta com uma nova pró-reitoria. Kleber Prodanov retornou à instituição e conversou com a nossa equipe para falar sobre os planos desse novo setor. Depois de ficar quatro anos à frente da Secretaria da Ciência, Inovação e Desenvolvimento Tecnológico do Rio Grande do Sul, o professor Kleber Prodanov encontra um novo desafio à pró-reitoria de inovação da Universidade Fevale, criada em 2015. Olá, professor! Obrigada por conversar conosco. E aí, quais são as prioridades para 2015? A prioridade para 2015 é estruturar a pró-reitoria de inovação dentro da Fevale, ampliar as ligações da universidade com o setor empresarial, com o mundo do trabalho, com as empresas e, sobretudo, fazer com que o nosso parque tecnológico, a Valetec e a Hamburg Tech, tenham uma nova dimensão e uma nova ação, uma visão mais regional, uma visão aliada também às nossas potencialidades de pesquisa, sendo um instrumento diferencial para a nossa universidade. Bem, sei que ainda estamos no início do ano, mas como atrair novas empresas da região à Valetec? Bom, primeiro ter o ambiente de inovação estruturado, a gente ter políticas muito claras e institucionais para a atração de empresas, para a criação de empresas internas, utilizando nossos alunos, utilizando nossos professores, nossos empreendedores internos, criar também um forte fluxo de atração de investimentos, principalmente do governo federal, do governo estadual, que são aqueles fluxos que fazem com que as empresas se consolidem, as empresas se instalem e o nosso parque, então, prospere. Bem, a busca por recursos federais é indispensável? A busca por qualquer recurso de fomento externo é fundamental. A gente não pode pensar em inovação calcada apenas nos recursos da própria universidade. Nós temos que ter parceria com as empresas, parceria com os grandes bancos nacionais e internacionais, parceria com os grandes ministérios do Brasil também e também com o governo do Estado. Então, esse mix de recursos e de fundos é que vai fazer com que a gente tenha uma agilidade, que a gente possa ter projetos mais duradouros e também a gente acelere um pouco esse processo de crescimento do parque tecnológico. Bom, e para finalizar, qual a sua expectativa de volta à Universidade Fervale, mais uma vez, como pró-reitor, já como professor há bastante tempo, vendo a universidade crescendo cada vez mais? Então, é bem positiva. Eu me sinto assim, voltando para casa. A gente ficou quatro anos no governo do Estado, mantive atividades aqui na universidade, principalmente no mestrado, a docência no mestrado, a orientação também dos alunos no mestrado, mas o retorno integral é uma boa sensação. É uma boa sensação de voltar para casa, de ver que as coisas também aconteceram e que a gente pode trazer a experiência que teve fora da universidade e colocar serviço da comunidade do Vale dos Sinos e do Rio Grande do Sul. Então, essa é uma sensação gostosa. Existe muita coisa para fazer. Eu acho que é um projeto que não se esgota muito rápido. Nós vamos fazer um bom planejamento, uma boa discussão institucional. E eu acho que o ano 2015 vai ser um marco para a gente realmente incorporar, de fato, a inovação na Universidade de Fevalho. Tá certo, professor. Um ótimo 2015 e bom trabalho. Obrigado a todos e conclamo todos a pensarem, fazerem melhor, fazerem diferente, fazerem as coisas com diferencial, que são os princípios da inovação. Tá certo. Obrigada. Bom, e só para lembrar, a nova Pró-Reitoria, na verdade, é uma ampliação da Pró-Reitoria de Pesquisa e Inovação, que já existia e agora é chamada como Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, que tem à frente o professor João Alcione Figueiredo. Eu sou Bruna Weber, para a TV Fevalho. Eu sou Bruna Weber, para a TV Fevalho.